Olá, tudo bom? Meu nome é Camila e eu e toda a equipe do McDonald's estão desejando um beijo para o Dr. Gore. Oh, que lindo! E seu nome? McDonald's? É, e seu nome? Meu nome é Thaís e eu trabalho no McDonald's. Aí fala assim, um abraço, Dr. Gore. Um abraço, o quê? Dr. Gore. Dr. Gore. Oi, Dr. Gore, tudo bem? Como você tá? Tá indo embora, descansar? Então tá bom, boa noite. Dorme com Deus, bom descanso. Obrigada pela arte do Gigatext que ficou perfeita. E você vem aqui comer um lanchinho com a gente. Beijo, tchau, boa noite. Olá, sou o Gianno McDonald's, tô mandando um abração com o Dr. Gore. Ai, deixa de ser bicha? Beijo, manda um beijinho. Vai, beijo. Meu nome é Zezé Vidaloto, tô mandando um abraço pro Dr. Gore, que ele é zica. Só faltou bonezinho. É Glória? Eu falo que eu te pego, hein? Não, coitado. De certeza. O meu é Dany, o meu é Cat. E a gente tá mandando um abraço pro Dr. Gore. Ó, o Vigoro, eu tenho que abrir a mão aqui com você aí, ó. Vamos juntos. Meu nome é Dory. Trabalho no MEC. Vim dar um abraço pro Dr. Dory. Depois dá na frente, o moço vai passar. Laina trabalha no MEC. Beijo, tia Theo. Oi, gente. Oi, gente. Sou eu, a filha do Dr. Gore. Ó, não aceito o mínimo do que minha princesa escrita aqui embaixo, que em cima, o nome dela aqui, viu? Muito obrigada. Tá do louco. Aceito o meu nome escrito assim. A princesa da minha vida. Ah, não sei. Ah, filha mais linda. Uma coisa escrita assim. É, tô mandando esse vídeo pra mostrar um pouquinho como foi o dia de trabalho meu, de alguns colegas lá no MEC, nesse Halloween. E uma galerinha que mandou um louco, o Dr. Gore, né? Fã dele lá no serviço. Deixa que é bom. Mas é isso aí. Beijo. Obrigada. Bom, gente, é isso. Isso é o que a gente, lá da equipe, tenta fazer, né? Quando é data especial, Halloween, Natal, quando as crianças, a gente sempre tenta deixar um dia mais animado. Espero que tenha dado certo. Valeu. Curte o vídeo. Se tiver 50 likes, prometo que eu faço um vídeo pro pessoal do MEC. Mas sei que eu tenho que ver o vídeo, né? Mas vou pagar. Vou pagar. Vou fazer uma missão. Só falta o tempo. É isso aí. Beijaço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL